Alex Pontinegro, nessa manhã de terça-feira nós estamos aqui fazendo uma visita em algumas obras no nosso município e acompanhar de perto como é que está sendo o movimento dessas obras. Nesse momento nós estamos aqui na rua Manuel de Souza Falcão, aqui próximo ao Banco do Brasil, onde você está acompanhando nas imagens do Davidson, é uma revitalização das calçadas aqui no município, né? Algumas ruas já foi feita essa revitalização e nesse momento aqui na rua Manuel de Souza Falcão está acontecendo aqui, como vocês podem ver, a gente não tinha nenhum acesso, eram complicados os acessos, aliás, é complicado os acessos nas calçadas aqui no nosso município. E como vocês podem ver, a melhora que está dando aos acessos aqui nessas calçadas. Olha só, aqui vocês podem acompanhar, aqui próximo ao Davidson, uma acessibilidade para cadeirante, coisas que a gente não tem nas calçadas. É bem dificultoso para quem é cadeirante subir uma calçada como essa. Então esse é o trabalho que está sendo feito aqui no centro da cidade de Pacajus, na Manuel de Souza Falcão. Ressalto mais uma vez. E a gente vai continuar dando uma volta nas obras, a gente vai continuar dando uma volta nas obras e acompanhar como é que está o movimento do dia a dia nessas obras aqui no município de Pacajus. Continuando aqui na rua Manuel de Souza Falcão, mais à frente, como vocês podem ver, é a retirada de algumas árvores. Essas árvores que ficam praticamente interrompendo, já quase chegando na pista. Vocês estão vendo aí que estão sendo retiradas essas árvores para começar também a revitalização das calçadas. Para isso, para dar continuidade a esse trabalho, é claro que precisa ser tirado essas árvores. Prefeitura de Pacajus cuidando bem do povo, cuidando bem do que é do povo. E essas revitalizações que veio aí para melhorar mais ainda a acessibilidade para cadeirantes, para transeúntes. Enfim, é um trabalho realmente digno que está sendo feito no nosso município, no nosso Pacajus. Continue com a gente que a gente vai dar mais uma volta em algumas obras e vamos ver, vamos acompanhar como é que estão os trabalhos. Nós estamos em outro ponto da cidade de Pacajus, a grande Naí de Costa Menezes. Como vocês podem ver, as obras aqui estão bastante avançadas. Alguns dias atrás a gente esteve aqui nessa rua, não tinha como total acesso, não tinha como você trafegar, nem bicicleta, nem moto, nem carro. E realmente os trabalhos começaram e está bem avançado aqui. Como vocês podem ver aqui, o trabalho de drenais, que é bem complexo, né? Aí você vê ali também onde estão colocando ali, onde estão fazendo os trabalhos com manilhas, né? Então é um trabalho bem tenso, bem complicado aqui na Naí de Costa Menezes. Mas que já já a gente vai ver aqui terminado, bonitinho, da forma que tem que ser, né? No calçamento, no asfalto. Esse é um outro trecho que a gente está mostrando. A gente hoje está fazendo um balanço das obras no município de Pacajus. Estamos aqui na Naí de Costa Menezes. Acabamos de sair da Manoel de Souza Falcão ali na Rua do Banco do Brasil. E vamos para outro trecho aqui da cidade para ver como é que está o avanço das obras em Pacajus. Alex, estamos aqui agora no Alto do Cumaru. O Alto do Cumaru, muitas vezes, recebemos dentro do programa Ponto a Ponto, as pessoas reclamando dessa obra, desse trecho aqui do acostamento do Alto do Cumaru, né? Que realmente no inverno estava muito ruim. Veja aí nas imagens do Davidson. Agora, nesse momento, temos homens trabalhando aqui no Alto do Cumaru, já na revitalização aqui dos acostamentos aqui do Alto do Cumaru, né? Que vai até o centro da cidade. Se o Davidson puxar aí, Davidson, lá no Alto, ó, acostamento que é bom, não temos mais, né? O Davidson está puxando as imagens, você vai ver, ó, do lado esquerdo, do lado direito, não temos mais acostamento. Mas a Prefeitura Municipal de Pacajus está trabalhando. E as revitalizações aqui dos acostamentos que vai do Alto do Cumaru ao centro de Pacajus, já começou, né? Já, já está sendo concluído. Aí fizemos um balanço nas obras em nosso município. Tivemos na Manoel de Souza Falcão, ali, próximo ao Banco do Brasil. Tivemos na Naí de Costa de Menezes. E passamos aqui agora no Alto do Cumaru, para ver como é que estão as obras, se realmente está funcionando perfeitamente. Como vocês podem ver aí, com certeza, as obras estão de vento em poupa em nosso município. As imagens são dele. Davidson Carvalho, Paulo Ricardo, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música Música Música